Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nendolas. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Andres, e hoje estamos aqui pra falar do futuro da Marvel, certo? A gente só fala de Marvel aqui. Exatamente, cara. Tem muita coisa pra falar, né? Sempre tem aí, eles não param de fazer coisa, né? Já lançou trailer de série nova, já tá pra sair outra série. Inclusive isso é um problema, a gente vai falar em outro vídeo. Mas o que vamos falar hoje? Então hoje a gente vai tratar do que a gente tem de informação até o presente sobre o futuro e as especulações que a gente vai fazer aí após o fim da série do Moonlight e do filme do multiverso da loucura. Exatamente. Produções aí que o Cavaleiro da Lua acabou no mesmo dia, né? Que chegou o Doutor Estranho aí. Exatamente. E a gente ainda não falou tanto assim do... O Cavaleiro da Lua a gente falou até, né? O Doutor Estranho a gente não falou tanto. Mas do que pode rolar aí, né? Depois desse filme, dos personagens desse filme, as ligações aí pro futuro diretas, né? Dessas produções aí, certo? Exatamente. E a principal coisa que a gente tem que falar é que como a gente teve um pouquinho de expectativa quanto a isso, mas não ocorreu, né? Como a gente ia acabar no mesmo dia, a gente esperou que tivesse algum tipo de conexão entre a série e o filme, mesmo que fosse, sei lá, só uma citação, um negocinho aparecendo ali do fundo, qualquer coisa. Não teve nada. Realmente Moonlight foi uma série aí que ficou bem no seu núcleozinho, no seu mundinho, né? Não se espalhou muito pras outras séries, pros filmes, né? Abraço o MCU aí no geral. Sim, e até só uma aspas interessante é que o diretor da série, ele falou que no início era pra ter uma crossover ali, uma aparição no começo da série e no final. Mas eles, por algum motivo, resolveram cortar. Então, a gente não sabe aí o que poderia ser, né? Exatamente. Poderia ser qualquer coisa, né? Tanto é que as conexões mais óbvias que poderia ser seriam com ou o Doutor Estranho, né? Por causa da questão ali do Doutor, acho que ele também fazer parte desse mundo místico e tudo mais. Ou alguma coisa a ver com o Thor, já que eles estão abraçando esse lance de panteão de divindades e tudo mais, né? É, acho que Thor é até o Pantera Negra também, né? Vai ter Deus lá também e tal, então, enfim. É, realmente. Mas uma coisa que a gente já queria trazer aqui é o seguinte, a série, ela foi planejada como uma minissérie, né? Pra ter uma temporada só. Igual foi WandaVision, né? Uhum. É, porém, tem muito... Acho que tá com um clima, assim, na internet e tal, nos bastidores, de que mesmo, desde o início, ela sendo planejada pra uma temporada só, parece que ela meio que deu uma flopada e foi cancelada, de certa forma. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Eu acho que ficou esse sentimento, cara, eu acho que ficou. Eu acho que isso não faz o menor sentido, porque a série, ela tá lá só pra apresentar esse núcleo, esse personagem, tá vendo? Que eu tenho certeza que vai abraçar com outras produções futuras e outras coisas, que já temos confirmados aí, né, outras produções nessa parada, esse universo mais místico aí da Marvel, né, cara? Então, mas... Aí, assim, a gente tem uma questão que é o seguinte. A gente não tem confirmado de que o Cavaleiro da Lua vai voltar. Achamos que sim, mas, assim, não tem confirmado isso. E um outro ponto é... Tem outras séries da Marvel que também elas foram anunciadas só com uma temporada mesmo e tal, e que depois já foram anunciadas com continuações. Então, Loki tinha anunciado uma temporada só. No final da temporada, eles já confirmaram a segunda, né? Aí a gente teve o Falcão e o Soldado Invernal, que tinha sido anunciado uma temporada só. Depois eles já confirmaram o Capitão América 4, né, que vai ser continuação direta aí. Cavaleiro da Lua não teve nada disso. Entendeu? Não teve nada disso, mas não acho que seja a questão do personagem em flopô ou nada do tipo. Eu acho que é só que ele não tá planejado pra agora, entendeu? Acho que vai ser mais pra frente. Tipo, não tinha como anunciar agora já, sendo que seria, sei lá, o oitavo filme daqui pra frente ou algo do tipo, entendeu? Porque as conexões mais próximas que a gente tem com o Moonlight é o possível especial de Halloween do Lobisomem, né, no final do ano. Sim. E temos aí a suposta formação dos filhos da meia-noite, né, com o Blade, com o Cavaleiro Negro e tudo mais aí, que já foram personagens que foram confirmados aí pro futuro da Marvel. É, exatamente. O Lobisomem, né, só dando um panorama, a primeira aparição do Cavaleiro da Lua foi como um vilão do Lobisomem, né, que foi naquela Werewolf by Night, e vai ter uma, assim, tá anunciado, né, a Marvel sempre confirma, assim, bem perto, né, tipo, quando não tem, ó, vai sair tal dia, já tá perto. Mas, enquanto não tá tão perto, a gente fica meio na dúvida, assim, vai sair de série, se não vai, mas meio que tá anunciado ali a série do Lobisomem pro Halloween, né. Exatamente. Então, tem grande chance dele aparecer ali, entendeu? Então, eu não acho que excluíram o personagem, que não vai ter volta e tudo mais. Esse é o que eu espero, entendeu? Eu gostei do personagem. É, eu também. Também gostei do personagem. E só complementando, né, a gente tem o Blade e o Cavaleiro Negro, que apareceram em Eternos, né, o Cavaleiro Negro é o Jon Snow ali, né, que ele tá no filme, e na cena possíveis ele tá olhando ali a espada da família dele e tal, mágica ali, e a voz que a gente ouve é do Blade, né, do Marshall Ali, não sei se isso fala, mas é ele. Então, né, tá aí os filhos da meia-noite também. Possíveis, né? Possíveis, né, que agora que a Fox aí também tá na brincadeira, a gente pode ver o Motoqueiro Fantasma, tá ligado? As coisas ali mais malucas. Sim, sim, seria bem legal. E aí, além do próprio Cavaleiro da Lua, a gente tem outros personagens, né, Andres? Tem a Laila, tem o Harold, será que eles voltam a aparecer também? Cara, volta, se volta, o Harold eu já não sei, né, tem menos chances, mas a Laila, se o Cavaleiro da Lua volta, ela volta também, tá ligado? Essa é 100% de certeza, porque o impacto lá da escaravelha vermelha, não lembro agora, escarlate, escarvelha escarlate, escarvelha escarlate foi um impacto muito positivo, mas o que eu vi nas interwebs e redes sociais, todo mundo gostou do visual, gostou do estilo da personagem, então as chances são muito boas, entendeu? É, eu acho que da Laila, não só visualmente, né, mas a gente comentou isso, quando a Laila entrou na série, a série melhorou, cara, é um personagem muito legal, a atriz é muito legal também, ela postou no Instagram dela esse dia, ela fazendo treinamento pra ver o personagem, tá muito foda. Nossa, eu não sabia. Eu não acompanho essas coisas nas redes sociais, Instagram é uma rede que eu não uso muito. Eu acompanho, eu sinto todo mundo lá, eu vou te mandar depois, a gente pode colocar até no vídeo aí, quem tá vendo o vídeo com as imagens, o treinamento foda lá, enfim, personagem muito da hora, então espero que ela volte a aparecer. O Harold, ele em teoria morreu, né, a gente não sabe direito, mas a minha dúvida... A gente já viu que dá pra voltar dos mortos, né, então é isso. Sim, sim, dá pra voltar, sempre dá, e acho que a questão do Harold também é o ator que faz ele, cara, o ator é muito importante, assim, sabe? Já foi chamado pra outras séries e tal, e ele nunca queria, não queria fazer Marvel, agora ele veio, e ele veio só pra fazer isso? Será que foi isso? Não sei, né? Mas, enfim... Acho que sobre Cavaleiro da Lua é basicamente isso, né? É, exatamente. As dúvidas aí. É, eles não ligaram muito pra algumas coisas, alguns tópicos ficaram muito em aberto, e basicamente é isso, não sabemos o futuro de Cavaleiro da Lua, não tem nada confirmado, só especulações e anseios aí da nossa parte, mas Multiverso da Loucura tá a mesma coisa, né? Tem uma coisa que é quase 100% de certeza com o final, com a cena pós-crédito e tudo mais, que eu já posso falar agora, né? Posso, eu vou falar. Pode falar. Guerras Secretas, teremos aí, né, duelos aí entre multiverso, só trocação de gente igual. E basicamente isso que a gente tem 100% de certeza aí, a partir do final de Multiverso da Loucura, né? Sim, sim. Então ali na cena pós-crédito aparece a Cléa, né, que ela é a fendiceira suprema ali da dimensão negra, né, que é aquela dimensão do Dormannu. Do Dormannu. Exatamente, inclusive acho que ela é, o Dormannu é tipo tio dela, nos casinhos. Até é muito bem parentesco mesmo, eu vi essa questão. Então imagina, imagina esse jantar, né? O Doutor Estrela. Tem um monte de gigante. Seria uma loucura. Mas enfim, no filme eles já falam sobre a questão das incursões, né? Eles citam ali as incursões e as paradas, é uma parada muito importante ali de Guerras Secretas, né? Que acontece ali em Guerras Secretas, que é o confronto de vários universos ali e tal. Exatamente. Lembrando que tá confirmado a série de Guerras Secretas, né, Amis? Isso, exatamente. Mas é só pro ano que vem, não é? Se eu não me engano. Então, meio que tá pro ano que vem, mas eu vi que tinha alguns rumores que poderiam sair ainda esse ano. Acho que eles estavam pensando nisso. A Bárbara precisa disso, eu acho. Porque no momento, o MCU como um todo, ele está meio sem foco, né? Ele não tem um direcionamento claro. A partir das últimas produções, Santo Doutor Estranho, Shang-Chi, Eternos, Miranha. Tudo meio que flerta com essa questão de algo muito grande, sei lá o que. Os Eternos é a questão dos Celestiais. E ali no Shang-Chi, fala que tem uma coisa distante, vindo e tudo mais. Tudo meio que fala assim, ah, algo distante está vindo, mas não tem nada muito claro do que é esse grande, né? Parece ser Guerra Secreto, provavelmente é isso, mas não tem um direcionamento claro. Igual tinha antigamente, quando a gente via sempre um sorrisinho do cara roxo, tinha sempre um Thanos ali, nas sombras, nas suspeitas, aquela crescente, para que a gente se empolgasse com os próximos filmes e tudo mais. É, exatamente. Nas primeiras fases da Marvel, o vilão era sempre o Thanos ali, né? A gente sempre tinha essa parada de que o Thanos está vindo, o Thanos está vindo, eles sempre mostravam isso. E agora está meio ali, né? Tem o Kang, tem o Ariação Celestiais também, tem o Multiverso, tem muita coisa e nada com foco claro. Eu acho que isso deve estar dando uma sensação ruim, assim. É, eu vejo a gente falando que a Marvel talvez esteja meio perdida, tá? Eu não acho que seja isso. Eu também não acho que seja isso. Eu acho que eles estão meio que assim, deixando várias coisinhas abertas, mas uma hora a gente vai ver isso, entendeu? Até porque, vamos pensar assim, se desde, tipo, desses novos filmes e séries, se sempre tivesse o mesmo foco, ah, se fosse sempre o Kang, sempre o Kang aparecendo ali no final, pô, a gente ia saber, pô, igual o Thanos, vai ser o Kang mesmo, acabou. A gente não está discutindo isso hoje, entendeu? Exatamente. Eles deixando em aberto, tem várias possibilidades, entendeu? A gente discute, a gente fica na expectativa, e uma hora a gente pode ser surpreendido, entendeu? Eu acho que o que eles estão fazendo é esconder o jogo, que é estranho, porque a Marvel libera tudo, os trailers. Mas eles estão nessa brisa aí, estranha. Mas não é só disso que a gente vai falar sobre, né, o universo da loucura, não é só sobre... Só uma última aspas sobre esse assunto, rapidinho. Saiu recentemente uma notícia falando que o Zé do Boné, Kevin Feige e outras mentes ali da Marvel Studios, eles estavam indo para um retiro de 30 dias, onde eles iam planejar os próximos 10 anos do universo. Então, se eles estão com alguma dúvida, não vão ter mais. Vai tudo para o monte, né, junto com o Cabo da Ciúma. Exatamente. Eles vão lá para o Camartage, entendeu? E aí, filho, lá eles vão ter todas as respostas, certo? Vai ser tudo sugado para o espelho lá da tua lavanda, lá não vai voltar ninguém. É, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Mas o que mais que a gente vai falar de multiversão da loucura? É o seguinte, eu acho, eu tenho quase 100% de certeza que teremos a volta de um dos iluminados, daqueles que apareceram ali. Só um? Só um, você acha? Só um. O... Ih, cara, esqueci o nome dele. Porra. Caramba, cara, não é possível. Rich Richards? Porra. Esqueci o nome do cara, Joe Krasinski. Joe Krasinski, cara. Eu estava muito por fora disso, sabia? Como assim? Dessa que estava todo mundo esperando o Joe Krasinski para ser o Rich Richards, e eu não estava por dentro disso, cara. Caraca, você não usa a internet mesmo, né? Porra. O fancast mais falado aí dos últimos anos, o John Krasinski como o Rich Richards, e a mulher dele, né? Que a... Como é o nome da mulher dele, gente? Emily Blanche. Emily Blanche, é isso? Emily Blanche. Como a Sue, né? Sue Storm. Eu vi todo mundo lá decepcionado lá, meu Deus, como é que mataram ele assim, não vai poder usar de novo, blá 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 blá. Pô. Nossa, gente, por que vocês estão tão revoltados assim? Não, isso é louco. O pessoal, milhões de artes por aí que já tinha na cara dele e tal. Todo mundo pedia isso, cara. Todo mundo. Caramba. É, mas foi isso, cara. Eu acho que ele volta. Porque se ele não voltar, é o maior tiro no pé da Marvel. Porque eles já botaram ele lá, já deram a cara do boneco. Entendeu? Exatamente. Já dá pra começar a vender figurinha aí, vender action figure e tudo mais. Exatamente. Eles já deram o que o fã queria. Se eles tirarem agora, não importa quem eles colocarem como o Rich Richards ali, que a gente sabe que vai ter. O Rich Richards vai ter em algum momento. Mas em breve. Então, assim, se não for ele, cara, o... Realmente vai ser um tiro no pé, como você falou, né? E só ele volta, cara. Acho que mais em ele volta. Você discorda de mim? Acho que não, né? Cara, eu não sei. Tem muitos rumores aí pela internet. Tinha rumores de uma série da Capitão Carter. Eles não querem fazer isso, uma série dela. O pessoal gostou dela e tal. Então, enfim, não sei. Tem rumores também. Isso eu não sei se eu acredito. Mas de uma nova série de Inumanos... Isso aí eu acho que não... Não, isso aí é loucura. Aí eu não acredito. Eu acho que já foi uma loucura ter o Raio Negro lá. O mesmo ator que fazia na série, né? O cara lá, daquela série flopada lá, ruim. Já foi uma loucura ter ele lá. Eu acho que eles voltarem com isso de Inumanos, eu não sei se vai voltar. Apesar que vai ter Miss Marvel, né? E a Miss Marvel é uma Inumana. Originalmente, pelo menos, nos quadrinhos, né? Ela é uma Inumana. Então, ah, mas até aí, né? A gente tá num universo Marvel onde não tem Mutantes, tá ligado? É uma coisa meio maluca, né? Exatamente. Mutantes é outro ponto, né? Que a gente vai comentar, porque tem o Professor Xavier lá. A gente tá lá em dúvida, né? De como que eles vão fazer pra trazer os Mutantes desse universo. Guerra Secretas, fusão de universos, é isso. Pronto, Mutantes. É isso. É isso. Tá bom. Então tá respondido aí o Anderson. Tá respondido. Foi por retiro lá com o Zé do Bonet. Com o Zé do Bonet. Já trouxe a informação pra gente aqui, certo? Eu também acho que é bem possível eles fazerem alguma coisa do tipo. Mas, e aí? Será que vai ter? Vai ter, cara. Não, tem... Não, isso não. Patrick e Swish não vai ter. Não, não, não. Mas Mutantes vai ter. Mutantes vai ter... Com certeza, gente, vai ter. Provavelmente depois, mais pra frente, nem o foco vai ser os Vingadores, o foco vai ser os Mutantes. Escutem isso. Porque os Vingadores é a Série B da Marvel. Todo mundo sabe disso, né? Nos quadrinhos. Os Mutantes, que são os X-Men. São a primeira divisão ali de heróis famosos, né? X-Men e Homem-Aranha. Então, assim que possível, eles vão trazer esses caras pra ser o foco do MCU. É isso. Eu concordo. E só finalizando de falar dos Illuminats, uma coisa interessante também sobre o Reed Richards é que no filme eles falam sobre o Baxter, né? A empresa Baxter. Eu não lembro qual que é a nome. Mas Baxter é a fundação deles lá, né? A empresa deles, do Reed Richards e tal. Então já existe naquele universo. E tem também... Ah, já apareceu no final do Homem-Aranha. Não teve um negócio desse? Então, eles deram uma referência só. Botaram o número 4 ali. E tem uma outra parada que é que a Torre Stark foi vendida, né? E aí todo mundo tinha os humores de que foi vendido pro Baxter, pro Senhor Fantástico ali e tal. Mas ninguém confirmou isso ainda. E nunca mais a Torre Stark apareceu. Até em Multiverso Loucura tem umas cenas ali em Nova York, né? Aí eu fiquei tentando olhar, caramba, não vai aparecer não. Mas não aparece. Não aparece. Então a câmera apontou pro outro lado, cara. Simples assim. Sim, sim. Bom, e só finalizando o Juminati, a gente tem a Capitã Marvel também, a Maria Rambo. Todo mundo confunde, tá? Não é a Mônica, gente. Não é a Mônica. É a Maria. É a mãe, tá? Vou pensar nisso aí, tá? Eu também acho que não vai voltar. Não volta. A gente foi só ali pra confundir os malucos surtados com o Homem de Ferro Supremo lá do... É, pois é. Esqueci o cara que corre. Qual o nome dele? Tom Cruise. Você tá esquecendo o nome? Tom Cruise. Eu tô, cara. Meu Deus. Mas é o cara que corre, cara. Eu sempre lembro dele assim e funciona pra mim. E quando eu falo assim, as pessoas sabem de quem eu tô falando. Sim, sim. É isso. Mas é basicamente isso, né? A gente tem só a questão da Wanda, né? Praticamente. Que eu acho que ela não morreu. Acho que, sei lá, deve ter se selado, alguma coisa assim. E depois vão fazer um despertar pra ela, alguma coisa do tipo. É, então. Porque até saiu nas internets aí. Se você ver no filme ali, na hora que o negócio cai ali, né? Aquela estrutura toda ali, que ela derruba, dá pra ver tipo uma magia vermelha meio que saindo. Sabe? Isso. Então, a gente tá pensando, pô, será que ela já se teletransportou ali? Já foi pra outro lugar? Eu não sei, né? Eu sei que a Wanda é uma personagem que o pessoal gosta muito. É uma personagem muito famosa e tal. Querida. Então, eu não sei se eles iam matar ela assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se tem redenção pra ela. Não tem redenção pra ela. Por que ela fez nesse filme? Tem sim, cara. Você vai ver. Quando começar a Guerra dos Secretos, ela vai salvar tudo. Não, não. E aí o pessoal vai ficar mais de boa com ela. E vai ser isso, cara. E ela vai ser sempre essa questão aí de ser essa bomba relógio. Entendeu? Que o pessoal vai estar... Ei, você é legal, mas, pô, meu Deus. Entendeu? Vai ser uma pegada assim, entendeu? Ou talvez ela realmente vire vilã de verdade, pra valerzão, assim. Sabe? De ter filme onde... Outros filmes onde ela é 100% vilã e tal. Ela tem uma... A liga dela de seres místicos do mal. Não sei lá. Pode ser. Não vejo problema nisso. Mas... E a menina já renovou o contrato também. Então, com certeza, ela vai aparecer de novo. E eles também sempre têm a opção do multiverso de trazer uma de outro universo e botar pra jogo. É, é isso que eu ia falar. Eu acho essa uma alternativa mais... Plausível, assim. Porque eu acho que... Essa Wanda não tem mais establação, não, cara. Eu não acredito nisso, não. Mas, enfim. E é isso, né? É isso. Acho que, resumindo, é isso. Vamos agora esperar aí por um futuro. Esperamos várias coisas. Não tenho certeza de nada, como sempre. Exatamente. O Zé do Boné, nessa hora, está em camatagem, escrevendo tudo isso, tá? E nos resta esperar. Isso. E, enquanto isso, você dá like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Vem a gente aí nas plataformas de podcast também, Spotify e tudo mais. E é isso. Falou. Valeu.